Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar indo um X1 com eu e o Davi Luca, ele nunca apareceu no canal, é a primeira vez, e eu vou estar com o Luca, ele vai indo logo, então bota, e deixa o like e se inscreve, e esse aqui vai dar um pouco, pessoal o X1 acaba assim, E aí Faz uma de senhor Cider para a humanidade E aí E aí Põe, 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 põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe!